Só estou passando aí no começo do vídeo pra eu pedir o seu apoio aí, deixa o like, beleza? E assim que bater essa meta de 700 likes, eu vou estar mandando outro episódio de tema diferente, beleza? Mano, avisa aí, o canal do meu YouTube, Nick, está aí na descrição, passa lá, dá uma força pra ele ir lá. E mano, vídeo diário todos os dias, às 14h30 e às 21h30, beleza, hein? Já pega a pipoquinha, mas o refrigerante, porque o vídeo está muito da hora, então bora lá, let's go! Ai, ai, nossa, eu estou mexendo aqui no computador desde manhã cedo, que que é isso? Estou meio cansado, viu? Caraca, apesar que eu queria ver a LadyBull, eu gosto muito dela, eu gosto muito dela mesmo, mas meu papai e minha mãe, elas saíram, falar a verdade? Eles saíram, deixa eu ver aqui. Hum, papai! Ô mãe, ô mãe! Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, eles saíram mesmo. Caraca, e agora ele saiu e nem me avisou, mas eu acho que eu vou comer porque eu estou com fome. Deixa eu comer essas balinhas aqui. Hum, balinha gostosa. Beleza, nossa, tem esse porcão aqui, só que eu vou comer na hora do almoço, né? Vou comer aqui esse bolo. Hum, gostoso. Ah, mas minha mãe saiu, o que que eu vou fazer? Ah, será que eu vou fazer o que o dia todo? Eu tenho meu carrinho, eu tenho meu celular, eu podia chamar a LadyBull pra ir no cinema, apesar que meu pai me deu muito dinheiro ontem, né? Mas eu não sei se é uma boa ideia, eu acho melhor eu tomar um banho aqui, eu ficar cheirosinho, né? Porque eu vou encontrar com a LadyBull daqui a pouco, então eu tenho que ficar cheirosinho. Deixa eu tomar esse banho gostoso aqui, hum, beleza. Eu vou, vou vir aqui, o que que tem de bom aqui no meu, no meu quarto? Deixa eu vir aqui. É, só tem uns binquedos, eu acho melhor, eu não vou chamar a LadyBull pra vir aqui no meu quarto não, ok? Tem muitos binquedos aqui, ela pode me achar muito infantil, né? Mas deixa eu vir aqui o que que tem aqui no meu Facebook. Hum, é, não tem, tem nada de mais, tem nada de mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se a LadyBull tá lá na casa dela. Será que eu vou de carro ou não é uma boa ideia? Eu nem avisei pra ela que eu tinha carro, mas eu, não, eu vou pegar meu carro depois aí eu mostro pra ela e ela vai gostar, não. Nossa, deixa eu vir aqui, será que ela tá aqui na casa dela? LadyBull! Oi? Cadê, cadê você? Nossa, por que, por que a casa dela? Até hoje eu não sei por que só a casa tem esse disfarce aí, sei, você tá escondendo por quê? Eu nem entendi isso não. Ah, eu também não entendi não, meus pais se colocaram. Ah, mas é, eu tava, sei lá, eu tava pensando, nós podia fazer algo hoje, né? Feriado, brincar, se não comer pipoca, se não ver filme, não sei o que que você acha. Ah, pode ser? O que que você quer fazer? Hum, deixa eu ver, deixa eu pensar, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu vou, eu vou estar do lado da LadyBull, eu tenho que pensar uma ideia boa. Hum, ah, eu tive uma ideia, bora, bora ver um filme lá no, no meu quarto. Ih, no meu quarto não, tem muito brinquedo lá. Ah, e, e que tal mais ver um filme aí na sua casa? Tem, tem pessoa aí ou não pode, não? Hum, não tem ninguém aqui não. Não tem ninguém não? É. Ah, então, então nós pode ver um filme aí? Podemos. Ah, então, então vamos ver, vamos ver. Qual, qual filme você vai ver? Você gosta de quê? Filme de ação, comédia, romance? Ah, eu amo romance. Romance, caralho. É, ia ser bom colocar um terror, ela ia agarrar em mim, né? Mas, mas, é, vamos ver um filme de romance, então. Deixa eu ver. Hum, tem, tem esse daqui, quem é seu amor, será que é legal? Ah, deve ser legal. Hum, deixa eu ver. Hum, então, então vamos ver esse filme aqui, deixa eu colocar. Caraca, o que que é isso? Nossa, pai do céu, você viu lá? No começo do filme, o rapaz ali já dá um beijo na moça. O que que é isso? O que que é isso? Você gosta de ver isso, LadyBull? Eu gosto, acho fofo. Mas, 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 é, aí, você, você me acha fofinho? Ah, sim. Hum, é, eu preciso pensar em algo, o que que eu faço? Ah, mas, mas vamos continuar vendo o filme, então, deixa eu pensar em algo. Hum, meu Deus do céu. Deixa eu ver, ah, ô, ô, LadyBull, eu tô, tô com vontade de comer. Hum, né, não é que eu ia pedir demais, não, mas, mas, é, você tem algo de comer aí pra nós? Acho que tem sim, eu vou lá pegar. Hum, tá bom, tá bom, agora. Agora eu preciso pensar o que que eu faço, será que eu falo que eu gosto dela? Eu conheço ela há muito tempo, mas eu, eu não sei se é uma boa ideia, porque se eu falar isso, é, se ela não gostar de mim, eu vou tomar um fora pro resto da minha vida. Eu vou ficar, eu vou ficar muito triste, mas, mas não custa nada tentar, né? Voltei. Ai, 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 eita, eu vou tomar. Aqui, biscoito. Hum, eu gosto, eu gosto de biscoito. Hum, biscoito é bom. Hum, gostoso. Mas, mas, é, ô LadyBull, eu queria falar um negócio com você, um tempão, viu? Pode falar. Já faz um, um tempo, mas, mas eu, eu fico meio tímido falando isso pra você. Eu, cê sabe que eu, eu sou muito tímido, né? Até pra apresentar trabalho na escola, eu, eu morro de vergonha, né? É, é verdade. Então, então, aí, tipo, aí, eu não sei se eu falo, porque, eu, eu gosto muito de, de ser seu amigo, mas, mas eu, sei lá, eu, quero, quero algo a mais disso. Melhor ser amigo? E, ela entendeu de um lado ruim. Não, não, não é, não é, tipo, melhor amigo, né, já é isso, ó. Sei lá, eu, eu gosto muito de você, LadyBull. Eu, hum. Em que sentido? Hum, ah, você, você sabe, né? Eu sempre, eu defendo você, ou, se, se a gente magoar, eu, eu também me sinto r Robbie, ou, eu, eu gosto muito, muito de você. Falar a verdade, é aquele filme ali, quem é, assim ó, o Moto tem todo a ver comigo. É, cê me faz uma pergunta aí, quem é, meu amor, aí eu te falei, é uma pessoa muito, que eu conheço há muito tempo, que eu gosto muito dela, falar, falar pra você, hoje eu já, eu já vi ela e tô vendo também, nesse exato momento. Cê tá brincando, né? Não, 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 eu tô falando sério, eu gosto muito de você, meu amor. Ah, eu também gosto de você. É. Que que é isso, é sério isso? Sério. Ah, mas, mas é, esse gostar seu é, é como assim? Ih, ela tá ficando, ela tá ficando meio tímida, mas é, gostar como? Gostar muito, muito. Hum, caraca. Mas, mas então, é, eu sou o Ben 10, né, você era de boca, eu sei lá, eu tava pensando esses dias se, podia, sei lá, acontecer algo com a gente, algo a mais, né? Ah, eu gosto muito de, de ficar do seu lado, sentir seu cheiro, né? Ah, não, tia, acho que podia rolar alguma coisa. Ah, mas, será que eu peço ela um beijo? Eu acho que eu vou pedir ela um beijo. Ah, mas, mas é então, eu, eu não sei se isso, eu tô, tô indo muito rápido, mas, mas já faz uns anos que eu queria beijar sua boquinha ali de boca. Ah, eu tô meio tímido falando isso pra você, mas, é, eu não sei se você gosta de mim, se você também nunca quis isso, não? Olha, eu já quis sim, eu até comentei com as meninas. Que que é isso? Você comentou pras meninas e as meninas não me avisou? Nossa, as meninas vai ver, viu? Mas, mas é, eu, eu, eu posso te dar um beijo então? Pode. Ih, meu Deus do céu, eu vou dar um beijo. Espera, espera, espera aí, Ladyboy, deixa eu só ver um negócio. Isso daqui não é um sonho não, será que é um sonho? Deixa eu, deixa eu dar um beijo pra mim. Hum, eita, não é um sonho não. Nossa, caraca, eu vou beijar a menina que eu gosto há muitos anos. Nossa, eu vou, eu vou, eu vou chegar aqui, mas, mas eu tô com muita vergonha, caraca, mas, 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 ó, Ladyboy, então, então, fechou aí, por quê? Porque eu tô, eu tô com muita vergonha. Ah, não precisa ter vergonha. Hum, mas, mas, você não tem vergonha, não? Ah, eu tenho, mãe, sei lá. Mas, 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 peixe o olho, eu não consigo, se você não fechar o olho. Tá bom. Então, vai, um, dois, três, e, hum, caraca, eu beijei, eita, o que, o que você achou? Eu, eu fui ruim? Ah, eu gostei. Ih, ela gostou, caraca, mas, mas, eu, eu, eu acho melhor eu ir embora, né? Já, já, já tá ficando meio tarde, seu, seu pai pode chegar, mas, mas, eu, eu vou, eu vou embora, tá bom? Amanhã, nós, nós conversa lá na escola. Caraca, eu beijei a menina que eu gosto, nossa. Tomara que eu não tenha nenhuma câmera ali, não, senão, senão, senão vai dar ruim pra mim, vai dar ruim. Mas, eu, eu, eu nem mostrei meu carrinho pra ela, e, tá ficando de noite, será que eu mostro? Ah, eu vou, eu vou mostrar, né, deixa eu vir aqui, vai que ela gosta do meu carrinho. Uai, meu carrinho não dá pra me pegar, não? Cadê a chave do meu carrinho? Ah, meu carrinho não dá pra me pegar, caraca. Eu acho que eu, eu esqueci a chave lá dentro de casa, mas, é, amanhã eu mostro pra ela, então, outro dia. Vou voltar aqui. Meu papai, minha mãe ainda não chegou, será que eu aviso minha mãe que eu beijei a menina que eu gosto? Eu acho que depois eu vou falar com a minha mãe que, eu sempre falo as coisas pra ela, né, mas eu, eu vou vir aqui pro meu quarto, eu acho que eu, eu vou mexer aqui no meu Facebook. E, apesar que até hoje eu nem pedi o WhatsApp da Lady Boy, que que é isso, eu tô dando vacilo, viu? Mas, deixa eu mexer aqui no Facebook, ai, é. Então, galerinha, o vídeo foi esse daí, se você gostou de mais Heroes Love, comenta aí e já fala outros personagens. E, Isa, dá um tchau aí, Isa. Tchau, galerinha, não esquece do like, hein. É, chapuleto, dedão, mão, like, avisando vocês, é vídeo diário todos os dias, às 14h30 e às 21h30. Então, sempre passa aí, seja um dos primeiros a deixar seu joinha, tá bom? Falou aí, pessoal, e fui! E aí E aí E aí E aí